Números, capítulo 17 O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim, farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Versículo 5 Além da liderança de Moisés, o sacerdócio de Arão também foi posto em dúvida pelos filhos de Israel. Cada tribo reivindicava como seu o direito da eleição divina. Fomentando inveja, discórdia e ruins suspeitas, alegavam não haver democracia. A notícia de que tal geração não entraria na terra prometida provocou-lhes grande tensão e anseio por um líder que os conduzisse para onde desejavam ir. A liderança de Moisés já havia sido confirmada. Precisavam também de uma prova inequívoca da vocação dada a Arão e sua linhagem como detentores do ofício sacerdotal. Aos filhos de Israel foi dada a ordem de separar um bordão, sobre o qual estaria o nome do cabeça de cada tribo, ao todo, doze bordões. Esses bordões seriam colocados no santuário diante do testemunho, ou seja, diante da Arca da Aliança. A vara de madeira sem vida do homem a quem Deus havia escolhido como líder de seu tabernáculo floresceria, cessando então as murmurações quanto à eleição sacerdotal. Assim aconteceu, e Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. A eleição divina não é regida pelos padrões humanos. Deus não escolhe por partidarismo o grau de excelência. O Pai olha do céu para aqueles cujos corações anseiam por uma experiência real com Ele, aqueles pelos quais Cristo orou. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que são teus. Estes são o bom perfume de Cristo, 2 Coríntios 2,15, produzindo muito fruto. Em sua vida e obras, não procuram revelar justiça própria, mas cheios do Espírito Santo, são verdadeiras testemunhas do poder transformador do Evangelho. Deus apela ao seu povo, povo peculiar, separado para uma obra que excede em poder e luz a todas que já foram dadas ao homem realizar, que desperte para a solenidade do tempo que se chama hoje, hoje e não amanhã. Hoje, e não em datas especiais ou imaginárias, somos chamados a perfumar o mundo com as boas novas da salvação e recolher os frutos de nossa lida nesta terra. Muitos têm questionado, acaso, expiraremos todos? Cristo voltará em nossa geração ou ainda haverá outra? Creio não ser esta a indagação correta a ser feita, e sim, acaso estamos prontos? Faremos o que estiver ao nosso alcance para que esta seja a última geração da terra. A atenção de Deus está voltada para todo aquele que o tem buscado com entereza de coração. De todas as nações da terra, ele ouve corações a suplicar por auxílio e a quedar-se em humilhação e genuíno arrependimento. Há uma obra a ser realizada a título de urgência, e poucos são os que estendem suas mãos em clamor por mais poder. A porção adicional de azeite aguarda somente o pedido daqueles que farão dela o combustível eficiente para o avanço da última grande obra. Não desanimemos, amados, mas também não abandonemos a nossa torre de vigia. Vigiai e orai, eis qual deve ser o nosso constante esforço. Olhemos para além do véu de onde Cristo ministra a nosso favor. Avancemos confiantes de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20 Perseveremos em pedir pelo Espírito Santo, e Ele continuará convertendo os nossos caminhos em trajeto santo e agradável a Deus, cheio de flores e frutos para a sua eterna glória. Vigiemos e oremos. Bom dia, bom perfume de Cristo. Rosana Garcia Barros